Termina no sábado o prazo de inscrição para quem quer ser voluntário e ajudar o Brasil na Copa das Confederações. Estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni tem até 19 de fevereiro para fazer a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Fundo de Financiamento Estudantil FIES bate recorde de contratos em 2012 e supera 368 mil adesões. Médicos inscritos no Provab tem até a próxima semana para optar pelo município onde vão trabalhar. Já está disponível a nova carteira de identificação do pescador e do aquicultor. Portal da Copa mostra como estão as obras do Mundial nas 12 cidades que vão receber os jogos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Esse é o primeiro carnaval depois das mudanças que tornaram a lei seca mais rigorosa. Em diversos pontos do país, agentes de trânsito trabalham para que as doses a mais de bebida de alguns motoristas não atrapalhem o clima de festa. O carnaval está acabando. Os blocos arrastaram foliões de norte a sul do país. Muitas cores, fantasias e uma boa dose de reverência foram as marcas da maior festa popular brasileira. Mas para a diversão não virar uma dor de cabeça, para quem for dirigir, dose só se for de humor e alegria. Isso porque a lei seca implantou a tolerância zero. A motorista da vez é minha esposa e eu já há muito tempo, já que eu bebo e não dirijo. Eu venho de ônibus, volto de táxi, às vezes de carna, preservando a minha vida e a dos outros. Está na hora do brasileiro se conscientizar que não combina álcool com o volante, só está em coisa ruim geralmente com morte. Se o condutor apresentar um volume igual ou superior a 0,3 miligramas por litro de álcool no organismo, a infração é registrada. Além do bafômetro, o testemunho do agente de trânsito vale como prova da embriaguez. A multa é de mais de R$ 1.900. A carteira nacional de habilitação é suspensa por um ano e o veículo é recolhido ao DETRAN. O motorista ainda pode responder por dois processos, um cível e outro criminal, caso se envolva em algum acidente com vítimas. Toda a atenção dos motoristas nestes dias de folia é bem-vinda. O seguro DPVAT, que é pago às vítimas de acidentes, registra que no carnaval aumentam em 50% o número de mortes no trânsito. Em 2011, que são os últimos dados disponíveis, foram 695 vítimas fatais nesse período. Uma média de 139 mortes por dia. O carnaval é uma época muito difícil, porque é uma concentração grande de pessoas ingerindo bebida alcoólica e outros tipos de substâncias psicoativas e dirigindo. Então, é um índice alto de acidentes durante esses 4, 5 dias de carnaval, inclusive dentro das vias urbanas. E a meta do DETRAN desse ano é zerar esses óbitos, esses acidentes fatais dentro das vias urbanas. E para reduzir os índices de acidentes, não é só no carnaval que bebida e volante devem ser evitados. Essa ideia deve valer para todos os dias do ano. Eu acho que aos poucos as pessoas estão parando de beber. Os meus colegas estão começando a contratar táxi, a fazer o amigo da vez. E o pessoal que está saindo, está saindo sem carro. Então, eu acho que isso vai ser muito legal para a sociedade e o número de acidentes vai reduzir. Eu acho que vai melhorar, sim. Os estudantes selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos têm até 19 de fevereiro para apresentar os documentos e providenciar a matrícula na instituição de ensino. A lista dos convocados está no site do ProUni. Os candidatos não selecionados nesta segunda chamada podem participar da lista de espera. A adesão deve ser feita nos dias 24 e 25 deste mês. A primeira convocação da lista de espera será divulgada no dia 28. O ProUni oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, bateu recorde de contratos em 2012 e superou a marca de 368 mil adesões. Um aumento de 140% em relação ao total do ano anterior. Cada vez mais as carteiras das salas de aula das universidades particulares recebem alunos financiados pelo Fundo Nacional de Financiamento Estudantil, o FIES. Só no ano passado, foram 374 mil contratos de financiamento, número 140% maior do que o registrado em 2011. São mais de 215 mil contratos a mais entre 2011 e 2012. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, o aumento expressivo tem explicação. Está cada vez mais fácil conseguir um financiamento pelo FIES. Nós saímos de um juros de 9,6% para 3,4%, saímos de um período de carência de 6 meses para 18 meses e saímos de um período de amortização de uma vez e meia o período que o estudante passava na escola para três vezes mais 12 meses. Ainda segundo o FNDE, um grande problema enfrentado pelos estudantes de baixa renda era a dificuldade de encontrar um fiador para conseguir o financiamento. Por isso, foi criado em 2010 o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Esse fundo destina-se à Bolsista ProUni, destina-se a estudantes de licenciatura e demais estudantes que possuem uma renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Para ter direito ao FIES, o estudante precisa escolher uma instituição que tenha avaliação positiva nos sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E caso o aluno tenha concluído o ensino médio de 2010 para cá, ter também realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As facilidades para conseguir o FIES são notadas pelos estudantes. Mônica Severiano tem o financiamento desde que começou o curso de Direito. Quando fez a inscrição, não conhecia muita gente que participava do programa. Hoje, no quarto semestre, diz que muitos colegas estão fazendo o mesmo que ela fez há dois anos. Está mais fácil para entrar na universidade, não só para os jovens, pessoas mais velhas que, sei lá, 50 anos. Tem pessoas, bastante gente ingressando, tanto jovens como pessoas mais velhas. Eles estão vindo através do financiamento, está facilitando muito para eles, tanto para os jovens como para as pessoas mais velhas também. Na página eletrônica do FIES tem uma lista de perguntas e respostas mais frequentes. Além disso, é possível fazer a simulação do financiamento. Foram definidos os valores das bolsas para os profissionais da educação que participam do programa de alfabetização na idade certa, que tem como meta alfabetizar todas as crianças até oito anos de idade. O valor da bolsa mínima é de R$ 200,00 para o professor e a bolsa máxima é de R$ 2.000,00 para o coordenador geral da instituição de ensino superior que participa do projeto. O investimento total do programa será de R$ 2,7 bilhões até 2014. Termina na próxima semana o prazo para os médicos que se inscreveram no programa de valorização do profissional da atenção básica, o Provabe, escolherem o município onde tenham preferência para atuar. No fim do mês passado, quase 5 mil gestores municipais se reuniram em Brasília no segundo encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas. Conheceram de perto como funcionam os projetos do governo. Também trocaram experiências e apresentaram reivindicações. Uma delas foi aumentar o número de médicos no interior do país. E para atender essa necessidade dos municípios, o Ministério da Saúde incentiva os médicos a trabalharem nessas regiões mais isoladas por meio do Provabe. O programa de valorização do profissional da atenção básica paga uma bolsa mensal de R$ 8 mil, além de permitir que os profissionais de saúde se especializem em saúde da família. Os médicos que se inscreveram no Provabe têm até sexta-feira para escolherem o município que desejam trabalhar. Eles devem acessar o endereço eletrônico provabe2013.saúde.gov.br. Os prefeitos e prefeitas também têm até sexta-feira para confirmarem a necessidade de profissionais de saúde nos municípios. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores informou em nota que o governo brasileiro tomou conhecimento com preocupação do novo teste nuclear conduzido pela Coreia do Norte. O Brasil pede ao país que sejam cumprindas as resoluções previstas no Conselho de Segurança das Nações Unidas para a retomada das negociações relativas à paz e segurança. Para mapear os rios da Amazônia Legal, foi criado o projeto de cartografia da Amazônia. Ao todo, 74 cartas náuticas da região vão ser atualizadas. Com a produção de cartas náuticas da Amazônia Legal, os dados sobre rios menores vão ser atualizados. O objetivo do projeto é acabar com a falta de mapeamento dos rios nos estados do Amapá, Amazonas, parte do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Roraima. Os resultados vão servir como apoio na construção de hidrelétricas, rodovias, ferrovias e gasodutos e ajudar na segurança da navegação e na geração de dados para monitoramento e defesa da região. Além da parte náutica, vão ser feitas a cartografia terrestre, a cargo do Exército e da Aeronáutica e a cartografia geológica, que será executada pelo Serviço Geológico do Brasil. Até agora, R$ 212 milhões já foram investidos no projeto. 94 mil pessoas em situação de extrema pobreza da área rural de Minas Gerais, Piauí e Alagoas vão ser beneficiadas com ações do programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente. O projeto recebeu reforço de R$ 7,3 milhões do Ministério do Desenvolvimento Social. Os recursos serão para implantação, recuperação e gestão de sistemas que retiram sal da água de mares e rios. A nova carteira de identificação do pescador já está sendo distribuída. Quem não atualizar o cadastro vai ter o registro cancelado. Veja como fazer o recadastramento na reportagem de Carolina Monteiro. Geraldo pesca no Lago Paranoá, em Brasília, há mais de 12 anos. É daqui que ele tira o sustento da família. A pesca apresenta tudo, porque é daqui que eu tiro o meu sustento, as minhas sobrevivências, os estudos, os filhos. Ele, que é pescador profissional e presidente da cooperativa de pescadores do Lago Paranoá, já fez o recadastramento para ter a nova carteira de identificação do pescador ou aquicultor profissional. O documento foi criado para diminuir a burocracia na hora de ter acesso a benefícios e para evitar fraudes. A expectativa também dessa nova carteira é grande, de poder eliminar os pescadores que, na verdade, não são. São os atravessadores que aproveitam das brechas da legislação para obter a carteira. Então, acredito que essa nova carteira, com esses novos cruzamentos de dados nessa nova carteira, vai poder automaticamente eliminar essas pessoas que são oportunistas. Para tirar a nova carteira, basta atualizar o registro na página do Ministério da Pesca e Aquicultura na internet. O recadastramento deve ser feito no mês do aniversário. O prazo para atualizar o cadastro é de 30 dias. Depois, o pescador ou aquicultor tem até 60 dias para ir até a Superintendência do Ministério da Pesca e Aquicultura no seu estado. Vencido esse prazo, ele não procurar, a carteira dele vai ser cancelada. O registro vai ser cancelado. Ele só vai ter a oportunidade de fazer novamente um ano depois com o pedido inicial, como se ele estivesse começando a atividade naquele momento. Para atualizar os dados, é preciso ter o número do CPF e do RGP, que está na carteirinha antiga, além da data de nascimento. Depois de feito o cadastro na internet, será gerado um protocolo, que deve ser impresso e entregue na Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura mais próxima ou nas entidades de classes conveniadas. Na entrega desse protocolo, será tirada a impressão digital, que vai para a nova carteirinha, que vale por tempo indeterminado. Hoje, o registro conta com um milhão de pescadores e aquicultores cadastrados, mas o número deve diminuir. Com a atualização cadastral, a necessidade presencial do pescador no momento da atualização cadastral e da entrega do documento, a gente sabe que muitos pescadores já desistiram da atividade, outros já faleceram, tem outros que se aposentaram. Tem uma série de situações que possivelmente vá diminuir esse número de pescadores que nós temos em nosso registro hoje. Para orientar prefeitos a conduzir as ações do Plano de Superação da Extrema Pobreza, foi lançado o portal Brasil Sem Miséria no seu município. O portal Brasil Sem Miséria em seu município apresenta informações de maneira simples sobre o andamento das ações do Plano de Superação da Extrema Pobreza. É destinado aos prefeitos, secretários e toda a sociedade que se interessem em acompanhar a execução do Brasil Sem Miséria. No portal também é possível ter acessos a outros relatórios, como o de mercado de trabalho específico de cada cidade. Ainda está disponível uma cartilha que traz as principais informações sobre as ações do Plano. Todos os detalhes estão no portal brasilsemmiséria.gov.br barra municípios. E para este mês de fevereiro, o programa de garantia de preços para a agricultura familiar vai dar desconto em 11 produtos. Os preços de mercado têm validade até 9 de março. O valor é abatido nos casos em que o valor de mercado do produto financiado está abaixo do preço de garantia. A lista completa com os 11 produtos está na internet, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mais da metade dos municípios precisa aderir ou renovar a participação no programa BPC na Escola, que garante acesso à educação de crianças e jovens com deficiência e que recebe o benefício de prestação continuada da assistência social. A repórter Carolina Becker tem os detalhes. Atualmente, mais de 2 mil municípios já participam do programa e a meta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é chegar a todos os municípios. Sobre isso, eu converso agora com Elíria Yoshida. Ela é coordenadora-geral de acompanhamento dos beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, como que as prefeituras devem proceder para aderir ao programa? São os prefeitos que fazem adesão ao programa BPC na Escola. Eles firmam um termo de adesão que está disponibilizado num aplicativo da internet que é aplicações.sem tio e sem cedilha.mds.gov.br barra BPC na Escola. A partir da adesão, quais são os compromissos que o município assume e o que ele recebe de recursos para o programa? Após a adesão, o prefeito, o município, assume o compromisso de inserir na escola os beneficiários do BPC com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos. Assume também o compromisso de aplicar uma pesquisa que identifica quais são as principais barreiras que impedem o acesso e a permanência desse público na escola. Desta forma, com a aplicação desse questionário, dessa pesquisa, o MDS repassa aos municípios recursos financeiros e também fornece o apoio técnico para a execução dessas atividades. O recurso repassado pelo MDS é de R$ 40,00 por questionário aplicado e inserido no aplicativo. Obrigada, coordenadora, pela entrevista. Mais informações sobre o programa podem ser acessadas no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Voltamos ao estúdio. 22 projetos culturais foram selecionados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social nas áreas de cinema, música, dança e literatura. Os projetos serão desenvolvidos no primeiro período de 2013. A lista com as propostas contempladas está no site do BNDES. O segundo período de inscrição, de 2013, será de 1º a 30 de abril. No ano passado, o BNDES selecionou 38 projetos culturais com investimentos de quase R$ 17 milhões. Quem quer ser voluntário e ajudar o Brasil a organizar a Copa das Confederações precisa correr e fazer logo o cadastro. É que o prazo termina no próximo sábado, dia 16. Serão selecionadas 7 mil pessoas. A inscrição deve ser feita na página do programa Brasil Voluntário na internet. Basta informar o nome e um endereço eletrônico e concordar com os termos. Para ser voluntário, é preciso ter pelo menos 18 anos e morar no Brasil. E é necessário ter disponibilidade de horário para as atividades. A seleção também vai levar em conta o domínio de idiomas estrangeiros, a experiência como voluntário e a formação acadêmica. Vão ser escolhidos 7 mil voluntários. Todos vão passar por treinamento à distância e presencial. No site do programa, o candidato também encontra uma cartilha com informações sobre o programa e o trabalho dos voluntários. O Brasil Voluntário foi criado para atender a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. E quem quiser ser voluntário da Copa do Mundo de 2014, também já pode fazer o cadastro no site do programa. Para o Mundial, serão selecionados mais de 50 mil voluntários que vão atuar nas 12 cidades-sede. As inscrições vão ser abertas após a Copa das Confederações. E uma produção do Ministério do Esporte mostra como está o andamento das obras do Mundial nas 12 cidades que vão receber os jogos. São imagens de reformas em estádios, portos e aeroportos. Tudo isso está no Portal da Copa. Curitiba, a cidade conhecida pela eficácia do sistema de transporte e pelos belos pontos turísticos, vai sediar quatro partidas da Copa do Mundo de 2014. Mais da metade da reforma do estádio Arena da Baixada já está pronta. Do sul para o norte do país, a Arena da Amazônia em Manaus alcançou em janeiro deste ano 52% do previsto no projeto. Com capacidade para 44 mil torcedores, o estádio foi orçado em 515 milhões de reais. Chegou a hora de conferir como estão as obras do Estádio Nacional Mané Garrincha aqui em Brasília. Essa estrutura terá capacidade para 70 mil torcedores. Em janeiro, 89% das obras estavam concluídas. A entrega da Arena está prevista para o dia 21 de abril de 2013, aniversário de 53 anos da capital federal. Nosso tour termina em dois estádios já inaugurados. A primeira Arena a ficar pronta foi a do Castelão, em Fortaleza. E o Mineirão foi o segundo estádio a ter as obras concluídas. Na Copa do Mundo, Belo Horizonte vai receber seis jogos, incluindo uma das semifinais do Mundial. Todas essas imagens estão disponíveis no portal da Copa. É uma série de vídeos produzidos pela equipe do Ministério do Esporte, que mostram a evolução das obras do Mundial em cada uma das 12 sedes. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias 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 NBR Notícias